Bebês! Bebês da minha vida! Gente do céu! Se eu fosse contar hoje o meu dia pra vocês, eu vou falar que daria 5 vlogs porque hoje quase que o vídeo não sai, quase que o vídeo não sai tem dias que são assim. Ainda vou fazer minha primeira refeição do dia que vai ser macarrão com brócolis. Poderia até mostrar meu macarrão de brócolis, porém não vou fazer isso. Porque as pessoas disseram que eu não nasci pra fazer isso porque tiraram muito sarro do meu macarrão bomba. Estou triste. Este cabelo que precisa ser lavado, ainda não consegui lavar também. Tô com medo de lavar agora porque tá bem tarde, mas se eu decidi lavar, eu venho e gravo pra vocês também. E eu tô adorando a repercussão. Vocês estão me mandando muita mensagem legal, vocês estão me mandando muita dica e eu acho bem bacana. Se vocês me virem, provavelmente eu vou estar totalmente derrotada porque eu vou tirar essa maquiagem e aí a verdade aparecerá. Enquanto isso, meu macarrão cozinha e o meu brócolis aguarda. Eu vou comer porque senão vou desmaiar aqui gente, de verdade, porque eu tô sem voz e com muita fome, tá bom? Então bebês, agora eu vou lavar meu cabelo. Já comi, já tirei a maquiagem e agora eu vou lavar este cabelo. Porque semana que vem provavelmente eu vou ter que fazer raiz, tá? Vocês não estão percebendo porque eu passei camaleão. Então eu sempre, na verdade fiz uma grande caca no meu cabelo porque eu usei camaleão demais. Eu coloquei muito tonalizante do meu creme e acabou ficando muito forte. Aí ele deixa muito laranja. Então eu uso sempre o camaleão, só que eu uso dois, tá? Eu uso o flamingo e eu uso o capivaro. São esses dois. E uma outra coisa também, quando acontece isso, normalmente o que eu faço é fazer uma máscara de shampoo, que nada mais é do que você molhar o seu cabelo, só que você não vai passar na raiz. Você passa mais pro lado onde você quer que acabe desbotando, que normalmente é essa parte aqui, tá? A parte de baixo, que é onde também costuma, tá? Então, como costuma essa parte de baixo a pigmentar, pegar pigmento mais rápido, você passa por último. E aí eu esqueci, acabei atolando no cabelo e acabou acontecendo isso. A gente faz isso anos, anos, anos e ainda erra, né? Então, acontece. E aí, normalmente eu faço duas, de duas a três lavagens no meu cabelo com shampoo, só que eu deixo um pouco mais de tempo, dou uma massajada e aí eu passo o condicionador e aí eu passo o shampoo de novo, entendeu? Shampoo, condicionador, shampoo, condicionador, que é pra não fragilizar muito o fio, o fio tá fragilizado. Aí hoje, como não é nada pra um tratamento, eu só quero mesmo limpar, lavar o fio e também ver se eu consigo dar uma desbotada um pouco aqui embaixo. Eu vou usar dois shampoos que eu já não uso. Na verdade, um eu não uso há muito tempo, eu só tô usando, né? Pra acabar mesmo, até porque a gente tem que usar as coisas até o final. Mas eu vou usar esse da Neto, esse vermelhinho aqui da Neto, que ele limpa bem, ele abre bem a fibra pra mim, pelo menos, abre e ele é um shampoo fortalecedor, então ele fortalece. E o condicionador também, que é condicionador e máscara, que é esse aqui, tá? Só que o que acontece? Antes de tudo isso, eu faço o que? Eu lavo com esse shampoo aqui, tá? Que é da Triskyl, alguma coisa assim. Isso aqui, na verdade, eu ganhei de presente, veio pra mim na minha caixa postal, ganhei de presente, testei e eu gosto bastante dele. Normalmente, meu cabelo fica bem soltinho, assim, mas bem soltinho mesmo. Eu uso o shampoo, o condicionador, o condicionador é bem gostoso, assim, deixa o cabelo bem molinho e aí depois eu finalizo tudo secando normal. Secando normalmente, porque na verdade, eu não faço escova, só uso o mesmo secador pra tirar a água e aí que eu faço. Normalmente, eu uso, né, pra proteção térmica, tá? Porque eu uso muito protetor térmico. Eu uso muito esse, que é o da Trus, tá? Esse aqui que eu uso. Eu sei que tem vários da Trus, mas eu gosto desse. Eu gosto desse, gente, porque é o seguinte, além de tudo, eu acho que ele seca mais rápido o cabelo, então ele fragiliza menos, porque ele se fica menos com o secador em cima, sabe, do cabelo. Então, eu acho que ele, é, acaba, enfim, protegendo melhor e também. Eu continuo usando, né, eu sempre usei, eu não sabia, mas eu uso essa escova aqui, que é uma escova de mega hair. Então, ela é uma escova pra pentear um cabelo, por exemplo, que tem mega hair, que tem, né, aplicação de mega hair. Por quê? Porque ela passa muito suavemente no cabelo, então, pro meu cabelo é ótimo. Porque meu cabelo é fininho, então ele acaba penteando sem quebrar, sempre começando de baixo pra cima do cabelo, que sempre dá certo. E se você tem mega hair, ele passa por cima, né, do seu, que seja o seu nozinho de queratina, enfim, o meu, quando eu fiz, eu fiz de queratina. Então, ele passava por cima do nó de queratina e não, né, não acontecia dano com o cabelo. Então, eu acho incrível essas escovas que são feitas aí pra mega hair. Eu não lembro mais a marca dessa escova, tá? Mas é, ela é assim. E eu sempre lavo as minhas escovas, sempre que eu lavo o cabelo, eu lavo a escova e eu não sei se é certo ou errado, mas eu sempre seco com o secador de cabelo pra não dar fungo. Semana que vem, quando eu for pintar, eu mostro pra vocês a tinta, mostro pra vocês como é que eu faço, como eu retoco a minha raiz, depois como eu faço pra não ficar com a raiz marcada, depois mostro também pra vocês o que eu gosto de passar depois, algumas opções de produtos que normalmente eu passo depois, porque sim, eu faço em casa. Agora, já fiz a digestão, tirei a maquiagem, agora eu vou cuidar desse cabelo, depois eu venho pra cá de cabelo molhado pra secar e depois a gente conversar mais um pouquinho. Bom, beleza, já lavei, tá? Lavei daquele jeito que eu disse pra vocês, só que eu só vou saber da daquela questão da cor quando de fato eu secar, né? Que aí eu vou saber se ele desbotou o suficiente ou não. Então, tá assim. Aí, o que que eu faço, gente? Normalmente eu vou desembarassar ele antes. Então, ó, baixo, por baixo, e você vai sentindo o cabelo, tá? Você vai abrindo com o dedo, ó, tá? Pra ver como é que tá. Eu gosto quando o shampoo tem ação hidratante, que acho que fica bom, tá? E olha, meu cabelo é super, super pouquinho, gente, super pouquinho. Então, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, agora que ele tá desembarassado, eu vou colocar ele todo pra trás. Essa escova você não precisa ter medo, tá? Porque essa escova aqui, não adianta, ela não vai danificar o seu cabelo. É uma escova de mega hair, então você passa, você só vai ter dificuldade pra desembarassar se ele tiver muita facilidade de embarassar. Ele não tem, ela não tem umas cerdas, tipo, que facilitam muito isso. Mas, o restante aqui, ó, como ele é fininho, ele desembarassa muito bem. E aí, eu venho com o spray da Truz e faço o quê? Normalmente isso, ó, aqui em cima, tá? E eu venho nas pontas e vou rir. Ah, mas fala pra passar pouquinho. Cara, eu passo quando eu sinto que ele pegou o cabelo todo. Tipo, aqui, tá? Principalmente onde eu acho que o meu cabelo ali tá mais danificado. Que eu acho que quando ele tá danificado, precisa, né? Ele também tem, parece que um finalizadorzinho. Como é que eu posso explicar? Ele já tem que nem um silicone. Olha só, gente, como facilita, tá vendo? Ele já tem um creminho. Eu não uso nada de creme, nem um finalizador de creme no meu cabelo, porque senão meu cabelo fica encebado, tá? Ele fica um cabelo pesado e eu não gosto. E eu vou mostrar como ele fica ali fininho. E, por muito tempo, eu já opto por não fazer escova, porque eu consigo modelar o meu cabelo sem precisar fazer escova. Porque é extremamente difícil modelar meu cabelo com procedimentos quentes, assim, normalmente chapinha e tal. Então, é muito raro. Eu tenho que usar um monte de spray de, sabe? Spray de laquê e tal. Então, faz anos que eu não uso isso. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou secar esse cabelo normal, gente, sem fazer nada. Só que eu vou secar ele de um jeito, que eu vou secar ele pra trás, tá? Sempre daqui pra trás e pro meio. Que é pra ele sempre ficar um pouquinho mais, né, jogadinho aqui pra trás, porque eu tenho mais facilidade pra franja depois, tá? Ó. Ela modelar melhor. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu prendo antes de dormir, tá bom? Agora eu vou tirar o som pro secador não fazer barulho aí pra vocês. Eu uso esse secador aqui da Taif. Esse aqui é um... Ah, é um cerâmica. Não sei, já tem um tempo que eu tenho ele, eu vou usar ele na potência média, tá? De média pra baixo. Se eu consigo deixar ele pelo menos uma meia hora secando ao natural, eu só finalizo com a potência baixa e aí rapidinho ele já seca. Mas vamos lá. Então, se vocês estão gostando desse vlog, gente, já vai deixando o like de vocês, se inscreve no canal, o canal é novo. E passem pros amigos de vocês, que também é bastante importante. Porque esses vídeos são produzidos na madrugada, que é o melhor momento do dia parando. Raios de madrugada que eu apronto. Olha a raiz que eu falei pra vocês, ó. Já. Tem... Nove dias que eu fiz raiz, gente. Nove dias. Ela não... Não adianta. Não consigo me livrar dos quinze dias. É o máximo que dá pra segurar, porque senão, no vídeo começa a esverdear. Quando a luz da gravação bate, que eu vou gravar, essa parte aqui fica verde. Isso vai acontecer no seu cabelo também, se você trabalhar com luz branca, tá? Então, quando bater a luz, ele vai ficar verde. E como eu só faço a raiz, o lance é você nunca deixar mais do que um dedo de raiz. Porque senão, quando você pintar, vai aparecer a diferença. Aí ele vai ficar cortado aqui, sabe? Tipo, a cor. Aí não é legal não ficar feio. E aí, depois que eu dou essa penteada, jogo ele pra trás de novo. Tá vendo como o pente é gostoso, gente? Esse escovo. E olha o fio, ó. Vocês sabem que o meu cabelo ali tá zoadinho. Mas esse spray é maravilhoso mesmo. Maravilhoso, eu só uso ele e dura. Eu uso quase um ano inteiro, pra não mentir. O último durou 11 meses. Acho até que já saiu um novo aí, mas eu não tenho. Eu uso esse, então como é bom, eu não mudo. E aí eu seco mais um pouco. Bom, finalizei com jato frio. Vocês sabem que a tendência do cabelo fino é qual? Passar o secador de cabelo, se não finalizar com uma escova ou com uma prancha, é o cabelo parecer um quiosque. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. E aí ele fica um quiosque mesmo, se arrepia tudo, se frisca tudo pra cima. E olha aqui, gente. Teste da luz, ó. Nada. E isso é por causa desse bichinho aqui, tá? Ou melhor, desse bichinho aqui. Então, se vocês querem investir em alguma coisa, tá? Antes de investir em shampoo, condicionador, usa um bom finalizador. Se você tem um fio, tá? Bem fininho, que nem o meu. Usa esses finalizadores assim, que aí são como se fossem líquidos. A galera fala leite, né? Leite, finalizador. Enfim, deixa eu ver como é que tá aqui. Qualquer coisa. Mas ele diz também que é um reconstrutor capilar. Foi por isso que eu comecei a usar. Mas eu já vi que é dele mesmo. É do produto. E esse produto, ele de fato, ele dá uma finalização muito boa. Então, esse cabelo aqui, por mais que pareça que não, gente. Ele não precisa de uma finalização quente. A não ser que eu fosse pra uma festa ou pra algum lugar assim. Então, o que que eu faço? Depois disso aqui, eu pego esse querastase aqui, que já tá no tchau, tá? Esse aqui que eu uso é o Elixir, tá? Elixir Ultimate, é o rosinha. Também dura muito. Você vai dar uma, tá? Ó, uma. Assim, grande, com vontade. Estrega bastante, bastante, bastante na mão. Começa por baixo, ó. Com os dedos, ó. Por baixo, por baixo. Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Ó. Vai fazendo assim nas pontas. Vem aqui. Por baixo, por baixo, por baixo. Esquenta mais a mão. E aí, vem aqui. Aí, você pode até ter a impressão que ele vai ficar encebado. Mas ele não vai. Porque daqui a pouco o cabelo vai penetrar esse produto todo, gente. E ele vai ficar uma delícia. Amanhã de manhã, eu mostro pra vocês como ele ficou. E aí, o que que eu faço? Ele ainda tá na minha mão. Ó. Quanto mais você esquenta, mais ele tem, ó. E eu vou passando, vou passando. Como se eu estivesse enluvando, tá? Não precisa ter... Ó. Isso também já vai ajudando, tá? Estimular o teu couro cabeludo. Essa mexida que você dá, estimula o couro cabeludo. Vocês podem perceber que o crescimento do meu cabelo é assim muito, né? Eu cortei meu cabelo aquele dia que eu fiz... Quando eu fiz meu primeiro vlog, eu cortei. Se vocês olharem, ele já tá bem maior. E dá um brilho, gente. Mas um brilho, um brilho, um brilho. Por isso que eu, sinceramente... Se o produto é bom, você vai usar ele até o final. Você não vai se decepcionar. Aí, detalhe, tá? Porque, às vezes, é muito melhor do que você comprar um produto mais barato, que você não vai usar tudo. Então, às vezes, eu prefiro, sim, investir num produto melhor. Mesmo que eu parcele. E aí, eu faço isso, ó. E aqui, pro lado, ó. Pro lado. Você sempre joga ele pro lado que você quer. Então, amanhã eu quero que ele acorde mais jogado pra esse lado. Então, eu jogo ele pra esse lado. E eu venho aqui com um grampinho, prender ele aqui com um elastiquinho bem molinho. Ele vai ficar assim, bem molinho, tá? E aí, o que que vai acontecer? Amanhã, quando eu acordar, ele vai ter enrolado. Na hora que eu soltar, até vai. Depois, ele vai descer. E ele vai ficar ligeiramente soltinho. Se eu achar necessário, eu venho aqui com esse aqui. Com esse lixir. Eu dou uma borrifada bem de leve. Só pra abrir um pouco as pontas. E ele fica maravilhoso. Sério, de verdade. E eu tô bem feliz, porque ele desbotou bastante. Ele tava muito vermelho. Eu tomei um susto na hora que eu vi. E assim, também já ameniza um pouco. Porque aí não fica tão drástico daqui pra cá, tá vendo? Então, ele fica bem melhor. Tá? Então, isso aí, gente, são coisas simples, tá? São coisas que a gente vai comprando aos poucos. Primeiro você vai lá, você compra um produto. Depois você compra outro produto. Isso aí são anos que a gente vai aprendendo, aprendendo. E a gente também aprende a comprar. Então, a gente aprende a consumir, mas a gente consome de uma forma consciente. Porque consumir consciente é você consumir e consumir até o fim. E você faz isso quando você tem, na verdade, material bom. Então, você vai usar ele até o final. Então, é por isso que eu normalmente compro coisas pro meu cabelo que eu sei que são benéficas. Que vão fazer bem pro meu cabelo. E que eu vou usar até o final. Então, normalmente, compra, dura um ano inteiro. E assim vai. Vocês estão vendo que não tem nada. Aí, quando for da próxima, talvez tenha... Eu tô olhando agora. Talvez eu ainda faça uma lavagem antes. Mas eu vou usar, sim, um creme, tá? Uma máscara de hidratação. Eu vou mostrar pra vocês algumas máscaras. Aí, no dia que eu for pintar, eu mostro pra vocês como é que eu faço minha raiz e tal. Ó, tá até soltando aqui. Ó, aqui, ó. Sequei no secador. Sem finalizador, sem nada. Sem finalização de chapinha. Sem nada, tá? E ele tá de boa. Ó. Ele já fica um pouco, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Só um pouquinho que eu prendi ali. Ó, ele já absorveu o óleo. Pra um cabelo que é fininho, assim, isso aí é tudo. E aí, é isso. Mas, assim, o máximo que eu consigo ficar mesmo são três dias. Três dias sem lavar. Mas, assim, no inverno, no verão é quase todo dia mesmo. Aí eu acabo lavando e ele seca ao natural. E é uma delícia, é maravilhoso. Mas... E a minha experiência, ela é mais fácil com a tinta. Porque eu não preciso descolorir. Eu não preciso fazer nada. A tinta, ela já dá conta de fazer tudo pela cor do cabelo que ajuda. Então, se você tem um cabelo muito escuro, vai demorar pra você chegar no tom. Se você conseguir chegar no tom sem descolorir. E aí você precisa pensar bem se vale a pena. Mas se o seu cabelo... Você tem vontade. Seu cabelo é mais ou menos parecido com o meu. Eu acho que super vale a pena. Já me perguntaram por que eu nunca pintei o meu cabelo de loiro. Eu 34 anos e eu nunca tive cabelo de outra cor. Eu pintei a primeira vez com 15 anos. Eu nunca mais pintei de outra cor. Porque eu acho que pra mim, assim, pra minha pessoa pálida, eu acho que não fica bom. Então, a minha cor natural é aquele, né, aquele loirinho, morrinho, mortinho. Aquele, né, loiro acinzentado, aquela coisa. E aí o que que acontece? Eu acho que cores que pendem pro tom de cobre tendem a me favorecer mais. Então, antigamente não tinha cobre. Então, eu lembro que eu pintava de vermelho. Ele ficava assim, quase uma cor assim, meio que um mogno. Eu usava uma cintura que chamava cereja e a outra que chamava amora. Então, eu ponha meia cereja, meia amora e eu pintava o meu cabelo. E ele era na cintura, era muito comprido. Eu usava uns três tubos, assim, pra pintar. E aí depois, acho que eu fiquei uns seis ou sete anos. E aí depois, quando eu decidi clarear ele um pouco, muita gente ficou... Fica loira, fica loira, fica loira, fica loira. Gente, não rola, sério, não rola de verdade. Um dia eu fiz um teste, assim... Meu, parece que eu acabei de levantar do túmulo. Então, pra mim, cobre é vida. Então, eu já tenho um guarda-roupa, porque isso é uma coisa que você tem que se preocupar quando você pinta o cabelo de vermelho. Ou guarda-roupa. Porque vão ter roupas que não vão ficar legais por causa da sua cor de cabelo. Vai destoar e você tem que ver seu tom de pele, por sua cor de cabelo. Então, tudo isso você vai adaptando. A maquiagem, tudo você vai adaptando. Então, tudo é uma questão de luz, é uma questão de onde você tá. Então, às vezes você vai olhar, vai estar de uma cor, você vai pra outro canto, tá, de outra cor. Então, são coisas do cabelo ruim. E também as maravilhas do cabelo ruim. Porque dependendo de onde você tá, a gente é sempre uma grande surpresa. Então, é isso. Acho que hoje nós falamos bastante de cabelo. Mostrei pra vocês aqui. Mostrei pra vocês, né, como é que eu termino uma gravação. O cansaço. E eu tô adorando essa retribuição, esse nosso papinho aqui juntinho. Mostrei algumas das coisas que eu gosto de usar. E aí, a minha diversão é essa. Eu vou lá, eu arrumo minhas plantinhas, arrumo minha casa. Muito legal. Mas aí é uma preferência, né. E a gente vive num mundo das preferências, graças a Deus. Porque o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde. Então, é isso, tá bom. Eu vou encerrando o seu vlog por aqui. Se inscreva nesse canal, deixe perguntas aqui também, é claro, né. Sugestões também para vídeos. Vocês podem mandar perguntas aí nos comentários. Que eu reúno todas as perguntas e acabo montando um vídeo pra vocês. Mas eu acho que esse do cabelo vocês estavam bem curiosos. Então, eu decidi trazer pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo. E fui. Tchau. Obrigado.